São Bernardino Realino Salvava almas para Deus Sacerdote da Companhia de Jesus Que resplandeceu por caridade e bondade Rejeitando as honras mundanas Dedicou-se à pastoral dos presos e doentes E ao ministério da palavra e da penitência Tornou-se um santo padroeiro De uma cidade toda mesmo em vida Bernardino Realino nasceu em Carpe, Modena Em 1 de dezembro de 1530 Filho mais velho de um senhor Ao serviço dos tribunais no norte da Itália Bernardino lança-se com alma aberta e ardente Na vida juvenil das universidades Passando de umas para as outras Sempre dedicadas com a mesma vivacidade E com feliz sucesso à medicina e à literatura À filosofia e ao direito Feliz companheiro dos círculos estudantis de Modena E parceiros em suas diversões barulhentas Depois de se formar em direito em Bolonha Em 1556 Entrou ao serviço do marquês Francesco Ferdinando Dávalos Vice-rei da Sicília Mudou-se para Nápoles E em 1564 Decidiu-se tornar religioso da Companhia de Jesus Ele realiza um trabalho apostólico ativo Especialmente em Léce Onde morreu em 2 de julho de 1616 Aos 86 anos As relíquias são mantidas na igreja do Gesu em Léce Canonizado em 1947 Pelo Papa Pio XII Ele diz Tendo partido em uma ladeira tão escorregadia Para onde ele irá? A contenção de sua profunda fé religiosa O manterá à beira do abismo Enquanto um amor honesto Cultivado no segredo de seu coração O guarda Diante de seus passos Abre-se o caminho brilhante do Judiciário A voz de Deus Que discretamente fala ao seu coração Você o vê aos 34 anos Apresentando-se ao noviciado em Nápoles Bernardino conhece cada vez mais A fugacidade do que o cerca Desprende-se cada vez mais Ressolutamente de tudo o que passa Riquezas, honras Laços de afeições Mesmo legítimas Mas demasiado humanas Para consagrar-se Sem reservas A aquele que permanece imutável Senhor inspirador Governante e recompensador De todo o bem No meio do fluxo Desta vida mortal Depois de experimentar o mundo Tu descobriste Que o melhor é estar ao lado de Deus Por isso Ensina-nos a viver com piedade E livrai-nos das tentações E seduções do mundo Para que sejamos santos Que a tua bondade nos ajude A crescer nos estudos Sem descuidar da espiritualidade Amém São Bernardino Rogai por nós Minha Obrigado.